E aí o pessoal aí da confraria aí, que eu vou sair aqui. E aí, gostou da composição, velho? Topo, não tô? Pô, também achei bem legal ela, viu? Foda de bola, hein, pss. Esse piteque é do seu João? É daqui, hein. É daqui, hein? Bacana, cara. Gosta a capa dele, cara. Tô com a namazinha, hein? Esse daqui é o quê? Cannabis? Ai, que lindo, prazo, tá? Cheio.